Opa, pessoal! Uou! Tem notícia urgente! Que isso que aconteceu? Balança, Pito! Balança! Bom, gente, a notícia urgente de hoje é o seguinte. Nós temos uma proposta para fazer para você, 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 você e você. A seguinte. Pega o aplicativo aí do canal. Agora. O aplicativo idiota. Abre o site. Abre o site onde mostra os seguidores que entram. Os inscritos, é. Os seguidores do canal, os inscritos que entram ou saem. Ou saem. No nosso canal, no YouTube. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Estamos com... Quanto, Gabriela? Fala para nós. 198.697 inscritos. Pois então, temos uma proposta para você, eu, tu, nós. Bota nela. Onde chegou? É os predador de Kesseta. Tá? É o seguinte. Temos aqui... Temos aqui... Lindos grilos. Grilos vivos. Não são grelos, rapaziada. São grilos. Ah, mas segura a emoção, moleque da banheta. São os grilos. Moleque da banheta, né? Temos grilos vivos. Olha, falou em banheta, grilo, eles ficam pulando também. Tudo sapado. Ai, pula, pula. Que grilhoso aqui, ó. Entendeu? Temos grilos. E não grilos. É sério. Ai, que nojo. Os grilhinhos são domesticados, adestrados, são de laboratórios. Enfim, não interessa onde eles vieram e se quiser saber, sexta-feira no Globo Repórter. A gente vai fazer o seguinte, gente. Começando de hoje, estamos com 198.697 inscritos no canal. Aquela que não grilhou a produção. Eita. Então, pronto. Tá. Vocês podem começar? O que vai acontecer se isso daqui chegar a 210 mil inscritos? Sim. 210 mil inscritos. Estamos com fome de seguidores. É isso mesmo que vocês escutaram. Meu pai vai comer esses grilos. Vocês comem. Você vai comer os grilos. Os grilos. Não, filho. Não. Você não é o João? Você não é o João que gosta? O cara da produção aqui, ó. Então, não. Beleza. Beleza. 210 mil inscritos amanhã até as 8 horas da noite? Até as 9. Até as 9 horas da noite? A Gabriela vai comer grilos. O seu rabicotito. Não, não, não. Você já fez... Se vocês não sabem, foi esses malditos grilos, grilos, que ela colocou no bagulho pra eu comer. Que ela fez lá do só grilos. Era esses bichinho feio, estranho, escroto, credo. Então, pra fechar, então, a proposta pra fechar é pra levar pra casa essa 210 mil inscritos. Fome de seguidor. Até amanhã. As 9 horas da manhã, isso mesmo. Ou da noite. As 9 horas da noite. As 21 horas da noite. Isso que você ouviu, caro, tele-expectador. Eu vou comer grilão junto com o meu pai. Eu vou comer grilão junto com o meu pai. Você. A contagem começa hoje, agora. Vê se subiu. Subiu nada. Mas, ó, lembrando, se não subir, se não chegar, se não atingir, ninguém vai comer. Ninguém vai comer. Então, isso aqui, ó, tá na mão de vocês. Não, tá na minha mão, mas tá na mão de vocês. É grilo vivo. Fazer aí, ó. Manda papai, manda mamãe, manda amiguinho, manda tia. Que história aí que vocês estão falando de mim? É 210. 20 minutos até amanhã, às 9 horas da noite. Eu como grilo junto com você. Mas qual que é a proposta? Fala de leitores, tá me incluindo. Ó, deixa eu explicar. Teve dias, teve um dia aqui, já teve, um dia não, René, já teve dias que a gente já chegou a 10 mil seguidores num dia só. 10 mil. Inscritos. É que essa idiosca tá falando de seguidor. Então, se a gente já chegou, já teve dias que a gente conseguiu 10 mil inscritos, qual que é a proposta? Se até amanhã, se até amanhã, às 9 horas da noite, chegar a 210 mil inscritos... Tem quantos agora? Tem mil... É, 198 mil, 697. Você topa? Comer grilo? Eu como também. Se chegar a 210 mil inscritos. Qual grilo que há? É um de laboratório. Esse inscritinho que parece barata. Ah, não vai chegar a 10 mil, não. Eu como. Fica tranquilo, eu como. É vivo. É vivo. Lembrando que é vivo. Lembrando que é vivo. Não vai chegar, não. Eu como. Não, demorou. Eu e você vamos comer, velho. Você vai ver. O nosso público é forte. A gente vai comer. Eu espero muito que vocês me ajudem, porque meu pai falou que não vai chegar aos 210 mil inscritos até amanhã, às 9 horas da noite. Então, gente, qual lugar, mano? Posta no Face. Ele falou que não vai chegar. Eu quero muito que ele... E por isso ele topou com o meu grilo, porque ele falou que não vai chegar. Por isso... Por isso que eu quero muito que chegue. Porque ele falou que come também. E eu também vou comer. E fica nessa. E a minha mãe vai comer também. Eu não. Vai comer. Não. Por que não? Eu não. Eu não falei nada. Mas vai comer. Não falei nada. Se chegar aos 210 mil inscritos, minha mãe come também. Tem grilo pra família inteira aqui, ó. Tem grilo pra todo mundo. Eu não falei nada. Minha mãe vai comer. Agora voltando as... Agora voltando as videocassetadas. Para, Jéssica. Você tá brincando. Nossa. Meia crise. Sai, mano. Não. 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 Sim. Música